E olha, já tá preso o suspeito de matar o Marcos André de Lima Santos, de 23 anos, no último dia 27 de janeiro, o mês passado, aqui no município de Água Branca. Vocês lembram desse caso? Ele foi detido lá no município de Ribeirão, de Ribeiro do Pombal, interior aqui da Bahia. Eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo, pra que a Maria nos traga mais novidades sobre esse caso. Vocês vão entender o que é que aconteceu e a maldade como tudo aconteceu, né Maria? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Olha, essa história é bem mais impressionante do que a gente imagina, né? Foram as investigações que levaram então à prisão deste homem, que é acusado aí de participação na morte do Marcos André. E o detalhe, viu, tudo indica que ele tenha sido, que tenha sido, a motivação do crime, né, tenha sido por conta aí de um possível triângulo amoroso. Mas quem vai explicar e dar os detalhes pra gente é o delegado Tales Araújo. Boa tarde, delegado. Bom, o que que se sabe então dessa história? Porque a gente teve a prisão, né, desse homem de 39 anos, né, que teve a participação no assassinato. E a gente também teve uma outra prisão. Que prisão foi essa na manhã desta quinta-feira? Boa tarde. Bom, é só pra fazer um retrospecto, né? Esse crime ocorreu na região do Sertão, no final de janeiro, né, a vítima foi morta após ser emboscada na estrada e teve seu corpo carbonizado, né. Nessa situação ele tinha sido atraído até o local pela sua, então, namorada, companheira, que havia tido um problema no veículo e pediu por ajuda. Enquanto ele estava lá, nessa situação, o ex-namorado, né, da sua companheira, então, chegou e foi onde houve a execução e a carbonização do carro e do corpo, né. As investigações correram aí sobre presidência, né, doutor Rodrigo Cavalcante e todos os elementos agariados levaram a crer que foi, na verdade, um emboscado, um plano que teve a participação da, então, namorada da vítima e ex-namorada do executor. O motivo pelo qual, após a prisão dele, ontem na cidade de Rio do Pombal, na Bahia, Ribeira do Pombal, perdão, né, ela foi presa hoje e foi presa hoje na cidade de Paulo Afonso, também na Bahia, e estão sendo, estão sendo realizadas diligências de busca e apreensão para tentar obter aí, é, é, aparelhos telefônicos, computadores, enfim, algumas, materiais que possam nos fornecer, é, a resposta para essa pergunta. Por que, né, da participação dela? Mas uma coisa é fato, a participação dela na morte do, então, namorado, né, é pela execução com o seu ex. Já havia essa, inclusive, há informações de que ele ameaçava, dizendo que ia matar o atual namorado dessa mulher? Exatamente, existem elementos, mais elementos, né, dessa situação de, de ameaça dele para com o atual namorado dela, né, nesse triângulo envolvendo aí, é, é, envolvendo essas pessoas. Então, assim, é, é, segundo relatos dela, né, segundo foi relatado, ela mesma já havia dito para o, para a vítima, para se afastar, porque o, o ex-namorado dela era violento e ele poderia cumprir as ameaças e tudo leva a crer aí que existem mensagens, mais mensagens com fotos com armas de fogo e outras situações, é, é, dando essa conotação, de que ele poria fim à vida do, da vítima. Ela foi presa aonde? Ela foi presa em Paulo Afonso, na Bahia. Ela estava com, morando junto com esse ex-namorado? Não, não, até porque depois do crime, né, ele buscou se evadir e, 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 tentava se esconder da, 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 da ótica da justiça. E ela, por outro lado, acreditava que o envolvimento dela não seria, é, não seria detectado, por isso que ela ficou na região. Agora, desde o início ela já era considerada também uma suspeita? Conta até do, do cenário da, de tudo que foi dito e que era meio estranho também, né? É, é, o que se pode, né, informar, é, quem vai responder isso melhor é quem tocou a investigação desde o início, né, mas o, o que se pode dizer é que, na ocorrência de um crime desse, todas as hipóteses são avaliadas, todas, né, e vão desde ela ser completamente inocente, ela ter uma pequena participação ou ter sido até a, a mentora da própria situação. Agora, em relação aos outros participantes, né, porque, segundo relatos dela, seriam quatro homens, nesse caso, o que foi preso, onde seria o, o que atirou no Marcos André, que atirou na vítima? Até onde consta, sim. Em relação aos outros participantes, né, a partir de agora, a partir dessas duas prisões, são levantados novos dados, são feitas novas análises que vão permitir aí, a, a, daqui pra frente, é, que a polícia tenha o, o desenho completo, o desenho com certeza, da dinâmica dos fatos e da participação de cada um, desde o planejamento à execução. Até pra saber se realmente eram essas quatro pessoas, né? Exatamente, né, é, como, como eu disse, todas as hipóteses são levadas em consideração, né, então, se trabalha aí, pode ter sido quatro pessoas, mais, menos, inclusive, é, faz parte do trabalho a gente focar não só em quem executou, mas também em quem planejou e em quem, de alguma forma, auxiliou, que são os partícipes. E, nesse caso, da namorada da vítima, ela vai ser indiciada por qual crime? Ela deve responder. Olha, ela, como ela, ela não teve uma mera participação, né, ela, no caso, fez parte da execução, então, ela é coautora do crime, responderá também pelo homicídio, da mesma forma que os executores. Agora, a gente sabe que foi todo um trabalho de inteligência, até pra localizar esse homem, né, acusado de matar o Marcos André, né, e como é que vocês chegaram? Ele já estava sendo monitorado, tinham pistas, essa namorada, né, essa ex dele, deu alguma pista sobre ele ou não? Foi mais a investigação mesmo por conta aí de, dos levantamentos feitos pela polícia? Não, a partir da ocorrência do crime, né, de um crime desse com essa repercussão, o indivíduo passa a tomar todos os cuidados que ele acha cabíveis para que não seja encontrado. Então, assim, foi um trabalho brilhante de investigação da delegacia responsável, doutor Rodrigo Cavalcanti e sua equipe, juntamente, complementado pelo trabalho da diretoria de inteligência, né, foi um trabalho de investigação com trabalho de inteligência, e o que permitiu que, apesar dos esforços dele, nós, né, descobríssemos tanto o seu paradeiro para o cumprimento do mandado de prisão, quanto a questão da participação da mulher. Ele que indicou, no caso, o nome dela, que ela teria participado? Não, na verdade, eles não, eles tentam, né, vender outras histórias, as histórias de defesa deles, né. Todas o, a Polícia Civil, ela trabalha sempre com, é, com dados técnicos, né, com dados que não podem ser refutados. Nesse caso, né, existem indícios e mais indícios da participação dos dois. Bom, agora, com essa apreensão do celular, a verificação das mensagens, então, pode ser que aí se encontrem, então, elementos que possam levar a realmente, a descobrir qual foi a motivação, se havia sido planejado esse crime. Exato, a ideia é que, com o material apreendido, né, analisado juntamente com todos os elementos probatórios, até agora, angariados, consiga aí comprovar tanto a dinâmica dos fatos, quanto motivação, né, e aí, analisando tudo que tiver o alcance. E essa mesma arma que foi apreendida com esse homem ontem, para saber se foi a arma usada no dia do crime? Exato, isso é um detalhe importante, né. Foi apreendido com ele, ele foi preso em flagrante, além do cumprimento do mandato de prisão, ele foi preso em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, porque ele só tinha o registro dessa arma, então, ele não poderia estar transitando com ela, e o domicílio dele é outro, né, não é Ribeiro do Pombal. Então, essa arma, além de ter sido preso em flagrante, né, pelo crime de estatuto de desarmamento, essa arma foi apreendida, e será, né, se possível, será realizado aí um confronto balístico. Obrigada, delegado, pelas informações. É, uma história, né, Wilson, que a gente chega aqui para contar, teve esse, todo esse trabalho de investigação para chegar à autoria, também agora a gente teve a prisão desse homem, e agora essa novidade, né, que a namorada da vítima foi presa, ela que teria participado, estava ali, inventou aquela historinha, né, de que homens chegaram, né, atiraram contra eles, que seria um possível furto, enfim. Agora resta, né, agora a polícia descobrir qual teria sido a motivação, porque ela namorava a vítima, né, e ela participou, então tem muitas ainda perguntas sem respostas que é durante esse inquérito que será, que serão respondidas. É com você aí no estúdio. Muito bem, muito bem, Maria, perfeito, excelente. E a gente, olha, desde o início, eu sempre achei estranho, porque era muito interessante, uma mulher estava no meio da rodovia, o carro quebrava, quebrou, ela liga para esse namorado, o namorado vai até o local, e assim que ele chega e começa a mexer no carro, imediatamente chegam essas pessoas. Como disse o delegado de Itália Araújo, logicamente que vão ser feitas as investigações, duas pessoas presas, o executor e a coautora, inclusive, dessa execução do Marcos André. Porém, eles estão falando que tinham quatro pessoas, enfim, mas pode ser que não tenha ninguém, tenham sido somente os dois, e é isso que a polícia vai continuar investigando. Mas é uma história realmente mirabolante, parece coisa de filme, né, mas é a vida real da criminalidade, infelizmente, da cabeça doentia, infelizmente, dessas pessoas. Obrigado, Maria, obrigado mais uma vez ao delegado de Itália Araújo pelas informações, vamos continuar acompanhando de perto. Maria, volta daqui a pouquinho. Esse era o Marcos André, 23 anos, foi vítima desse assassinato. A arma que foi apreendida com esse rapaz que estava preso na Bahia, depois aqui é o momento do carro que foi encontrado com o corpo de Marcos André dentro, né, do carro que seria supostamente da namorada de Marcos André. Mas como disse o delegado, me parece que havia um triângulo amoroso. Por que que ela fez isso com ele? Não sei se ela foi coagida, talvez, pelo ex-companheiro a chamá-lo para que ele fosse executado. São ainda algumas perguntas que restam, mas o mais importante é que os dois autores, de qual autores, estão presos. Nós vamos acompanhar o desfecho de tudo isso.